Hoje dia 10 de setembro, estamos aqui em Agrestina, Pernambuco, para registrar mais um vídeo para você levar a feira até você. Chavei Aventuras, com aventuras diferenciadas nas feiras ali. Fica conosco que hoje o vídeo vai ser muito bacana como sempre, rapaz. Onde a gente resiste as feiras do Nordeste, resistamos o que é de tradição aqui nessa terra e você vai matando a saudade. Você que é daqui da região de Pernambuco, seja bem-vindo. Você que está fora, você que está fora do Brasil, também é um prazer ter você aqui. Isso, essa feira é realizada todas as sextas-feiras, pessoal. Olha aí, que feira bacana demais. Vai ter os abraços, isso mesmo. A gente aqui, o nosso canal é assim, a gente pergunta até o preço de aluguel, o custo de vida aqui, preço de aluguel, preço de casa. Quando a gente encontra alguém desenrolado aqui da terra, aqui da cidade, a gente pergunta para você, a gente pergunta tudo, pessoal. Em breve, fica legadinho conosco que em breve vai ter um conteúdo super bacana, bem diferenciado, que ainda não sei por que não gravaram. Mas Xavier tem coragem sim de gravar e vai gravar para você, sempre procurando um melhor conteúdo para levar para a sua tela do seu smartphone, a tela da sua Smart TV, aonde os casais aqui, né? É o canal da família, né? O canal respeito, um canal de respeito, graças a Deus, aonde você se reúne com sua esposa, com seu esposo e assenta de frente da Smart TV. Tem pessoas até que estão dizendo assim, Xavier, eu reúno toda a minha família e a gente janta junto assistindo seus vídeos. Rapaz, realmente tem que jantar porque a gente aqui mostra o que tem de delícia, a gente mostra o que tem de tradição aqui nas feiras aqui do nordeste de Pernambuco. E vocês já observam aqui, ó, muitas frutas, né? Goiá, bacerola, limão, laranja, manga, muita coisa aqui. Eu vou puxando o aparelho bem devagarzinho para você ir apreciando, né? Eu vou diferenciando, né? A gente procura gravar para você sem tremedeira, para você ter um conforto, né? E aí, beleza? A gente vai levando um áudio, a gente vai levando uma, procurando levar para você uma boa imagem para você, beleza? Onde aqui o nosso canal você mata a saudade aqui do povo nordestino. O nosso canal é sempre assim, a gente está sempre inovando em cidades diferentes, inovando o nosso tipo de conteúdo para melhor atender o nosso público, que é você. Você é a pessoa mais especial do nosso canal. Olha, maçã aqui, pessoal, mamão, uma delícia de mamão, abacate, pinha, caju, acerola, masgoiaba, uva, muito bacana demais, olha. Eita, pessoal, você está sentindo falta de Samuel, né, rapaz? Samuel hoje não veio hoje. Samuel hoje não veio, né? Mas ele essa semana que vai vir, ele estará dando os abraços. Vai ter abraço sim também comigo, né? Vai ter os abraços e para a semana que vem vai ter ele de volta aí interagindo junto conosco, porque ele está na escola, está estudando. E aqui o amigo já chama a gente aqui, ó, para mostrar a macaxeirinha aqui, ó. Macaxeira boa, 3 reais o quilo da macaxeira. Olha aí, ó, a rosinha, a macaxeira rosinha. Tem a outra macaxeira aqui, ó, bacana demais. Olha aí, ó, essa macaxeira as pessoas estão perguntando, qual é a diferença, Xavier? A macaxeira para a mandioca. É porque a mandioca é para fazer farinha, repórter. E a macaxeira, né, faz farinha e come ela, as cozinhadas. Come ela. E se cozinhar a mandioca, ela é a maiga, né? É. Ela é a maiga. Olha a diferença aí, pessoal. Porque a macaxeira em outros estados chama mandioquinha, né? É. Mandioquinha. E aqui a macaxeira é diferente. Macaxeira é para você. Cozinhar. Presta para farinha e nós cozinhamos. Isso. E a mandioca não é de um pão. E aqui o senhor tem o iame, né? Agora eu guardei a tua ali. Esse é o iame e é o cará? Esse é o santomé. Cará, santomé. Santomé. De regime, de resguardo. Regime. Esse daqui é o iame. Tá de quanto? Quatro reais. O iame. Santomé. Cará, santomé. Quatro reais. E o iame? Seis reais. Seis reais o iame. Bacana. E o senhor tá observando que o senhor também tem jirimum, né? Jirimum tá cinco reais o quilo. Tô aqui, pessoal. Cinco reais o quilo de jirimum aqui, ó. Batata é dois e cinquenta. Batata doce, dois reais e cinquenta, rapaz. Batata é três reais, hein? Deixa eu botar. Três reais, dois por cinco. Ah, promoçãozinha. Um quilo é três e dois quilos é cinco. Dois e cinquenta. Quem quiser procurar? Seu Paulo. Seu Paulo da Macaxeira. É pra Caruaroa. Isso, pra todo canto. É. Olha aqui, amiga. Bom dia. A senhora assiste a gente no YouTube. É um prazer, viu? Tá bom, obrigado. Como é o nome da senhora? Maria Júlia. Maria Júlia. A senhora é daqui mesmo, de Agrestina? Não, eu sou do sítio Pé de Serra do Mendo. Sítio Pé de Serra do Mendo. É que região? Município de Agrestina. É um prazer, viu? É um prazer, foi meu, viu? Obrigado e ótima feira pra senhora. Muito bem, muito obrigada. Beleza, amigo? Obrigado pela atenção. Olha o pessoal passando aqui, você vai revendo o povo. Xavier com as aventuras feirais, né? Eita, já estão me chamando. Xavier é o rei das feiras, rapaz. É não. A gente vai interagindo com você como que a gente estivesse ao vivo, né? Esse vídeo sempre é estreado para que você tenha a oportunidade de estar interagindo junto conosco ao vivo no chat, ok? Você que está no chat, fique à vontade para interagir. Se você quiser mandar um super chat, aí ao lado da tela onde você escreve a mensagem vai ter um cifrãozinho. É só apertar nesse cifrãozinho que você vai mandar um super chat pra gente. Vai ser de boa serventia esse super chat seu. Se você também quiser ser membro, é só apertar nesse nomezinho membro e seja membro do nosso canal. A gente já manda um abraço para todos os membros, né? Um prazer ter vocês como membro. Olha aqui que diversidade de mercadoria aqui, ó. Banana. Vamos perguntar o preço da banana? Bom dia, tudo bom? Olha aqui que tem banana bonita aqui. Tá? Quanta banana? Tem R$ 2,00 a palma pra cá. R$ 2,00 a palma, pessoal. R$ 2,00 a palma. O pessoal está vendo a diferença, né? Daqui do Nordeste, o preço da banana. E aqui é uma banana natural. Sem cabureto, sem agrotóxico. Top, top de linha. Você é daqui mesmo, de Agraxina? De Lagoa dos Gatos, né? De Lagoa dos Gatos. O nome do amigo é? Felipe. Felipe, rapaz. Em breve nós estaremos lá na feira de Lagoa dos Gatos, viu? Pra registrar mais uma vez. E aqui, Felipe? Você está aqui R$ 3,00 a palma. R$ 3,00. Uma coisinha melhorzinha. Sempre tem um precinho mais... R$ 3,00. Bacana. Olha, Xavier vai agradecendo e desejando a você uma ótima feira. R$ 3,00 a palma. R$ 3,00. A gente dividiu os abraços, pessoal. Se os seus abraços não aparecerem nesse vídeo aqui, é porque foi dado lá na outra feira de Ibirajuba, no vídeo anterior. Ok? Aqui, pessoal. E a gente vai... Essa cidade agrestina, pra você que não sabe, ela fica bem próximo à cidade de Culpira. Ela fica entre Culpira e Caruaru. Caruaru é uma cidade bem conhecida, né? Como a princesinha do Agreste. A capital também é a capital do forró. A Caruaru tem muitos nomes, né? Tem muita tradição. Tem muita cultura. A gente passa pra você, pra você ficar bem informado, mais ou menos, aonde fica. Também fica próximo à cidade de Altinho também, ok? Pra você ficar informado, aonde a gente está. Vocês aí, ó. Vão vendo aí o pessoal. O pessoal negociando, mercadoria. Ali na frente tem muita bolacha. Vamos mostrar a bolacha, pessoal? É uma coisa que vocês sempre gostam. É bolacha, é bolo, rapaz. Tem gente que diz, mas rapaz, eu fico com água na boca quando eu vejo essas bolachas. Quero mandar um abraço já pra Elisa. Aqui o canal é assim. A gente vai interagindo com você, conversando com você. E a gente vai lembrando de algumas pessoas que já estão na nossa mente, né? Pessoas que sempre vêm no nosso vídeo. Olha aqui, rapaz. Que maravilha. Bom dia, tudo bom? Eita, que delícia. E aí? Trabalhando? O Samuel está estudando. Está estudando. Você é lá de Batateira, né? Não, é só daqui. Ah, é daqui mesmo. É que tem outro menino que carrega frete também que é de Batateira, rapaz. Já manda um abraço pro mesmo. Ou mora em Sem Terra. Lá no Sem Terra onde fica? Aqui mesmo, distrito aqui, né? É. Beleza, como é o nome do amigo? Samuel. É Samuel, rapaz. Beleza, Samuel. É o chará do Samuel... Xavier. ...da gente, de Xavier. Isso mesmo, valeu. Bom trabalho pra você. Pessoal, o nosso vídeo é sempre natural assim, como se fosse ao vivo. Você está do outro lado da tela, a gente mostra aqui pra você. Olha que bolacha, rapaz. Aqui é uma delícia. Eu convido você que vem pra cá. Tem muitas pessoas que estão dizendo, Xavier, eu vou visitar aí o Nordeste. E eu estou louco pra se deliciar com essas delícias que tem aí na feira do Nordeste, rapaz. Muito bem. Rapaz, e quem quiser essas delícias vai procurar? Aqui na barraca do Ed e Raquel. Ed e Raquel. Ed, tá quanto o bolo Rank and Ball? Sete reais, uma delícia. Eita, uma delícia mesmo, rapaz. Tem gente aqui que tem uma amiga nossa que se chama Maria Selma, né? Também gosta muito dessas coisas. Maria Selma, Mara Queiroz. E Daniela Carvalho também. Guilherme. Bacana demais. E Eliane Gomes também gosta dessas delícias aqui. Olha, estou vendo aqui que isso aqui é um bolinho diferente. O tradicional bolo de goma é? Esse aí é o suspiro. Suspiro. Eita, eu dei até um suspiro agora. É aqui o pacote também. Tá de quanto aqui? Quatro reais. Quatro reais. E esse outro pacote aqui tá uma delícia? Aqui é uma broa, massa de bolo com leite condensado. Quanto? Sete reais. Sete reais a broa e vamos mostrar o que você... Aqui é a bolacha trufada com goiaba. Aqui é a pela prestígio. Prestígio. Aqui é a nata, goiaba, só a nata. Nata com goiaba, só a nata. O tradicional de champanhe que a gente conhece por língua de sogra. Champanhe língua de sogra, rapaz. Olha aí, ó. Eu mando um abraço pra todas as sogras aí. Tá de quanto o champanhe língua de sogra? Três reais o quilo. Três reais o quilo. Quinze. Quinze reais. Olha, pessoal. Tem língua de sogra aqui, pessoal. A tradicional mata-fome aí, a preguinha. Isso, ó. Tradicional mata-fome, pessoal, ó. Rapaz, se eu fosse você, já ia deixando aquele gostei, aquele like para nos incentivar. E eu recomendo aqui, a banca do amigo, tem a tradicional bolacha seca aqui, ó. Essa bolacha seca é a tradicional mesmo aqui. Essa é a tradicional. De quanto? Essa daqui, 13 reais o quilo. 13 reais o quilo. Muito bom demais. É, já mostrando muitas coisas, eu não vou tomar muito seu tempo. Bolacha coquinho também. Bolacha coquinho. Olha, que delícia. Quanto o quilo? 14 reais. 14 reais. Beleza. Olha, quem quiser, eu recomendo. Obrigado. A banca do amigo. Seja bem-vindo do Ed e Raquel. Do Ed e Raquel. Seja bem-vindo ao negócio aqui, em Agrestina. Ele vai ser bem acolhido e bem recebido. E vem-te embora para cá. Vem-te embora para cá. Ô, Ed, você é daqui de Agrestina mesmo? Caruaru. Ah, de Caruaru. Também eu tenho barra de blacha também. Em Caruaru, no Parque 18 de Maio, é? No Parque 18 de Maio, do lado da Terezinha das Flores. Beleza. Valeu. Ótima feira para o senhor. Está vendo, pessoal? É gostoso demais quando a gente chega assim, as pessoas atenciosas para nos informar os preços, né? Ali para frente é a parte de roupas, né? Brinquedos, sapatos. A gente já gravou algumas vezes, mas a gente vai voltar por aqui. Eu sei que você ficou com muita vontade, rapaz. Olha que carrada de caju. Está de quanto o caju? Oito é cinco. Oito por cinco. Tem até laranja cravo também, ó. De quanto a laranja cravo? Seis por dois. Seis por dois. Beleza. Olha o caju, olha o caju. Chega para cá. Sinta, pessoal, o clima, sinta a emoção de estar em uma feira livre, conhecida como feira pública, conhecida também como feira de rua, né? As pessoas estão dizendo, Xavier, aqui tem feira sim, mas é diferente demais. E aqui tem o meu amigo Júnior do Camarão, rapaz. Mas Júnior hoje está com visual diferente. Palmeirense, palmeirense, palmeirense. Eu quase que eu não conhecia palmeirense. E tem seguidores da gente que diz isso aqui, mas rapaz, aí no Nordeste tem muito palmeirense, rapaz. Olha aqui, olha. Aí Júnior, aí eu respondi e disse, eu também sou um palmeirense. Olha, está de quanto, Júnior? Rapaz, olha. Cinco a bacia. Olha que baciona, pessoal. Por cinco reais uma bacia dessa. Olha, eu vou botar a mão para você ver o tamanho da bacia, ó. Por cinco reais, bem novinho mesmo. Dá para... Fresquinho, fresquinho. Rapaz. Eita, bicho cheiroso. E o quilo está de quanto, Júnior? Quilo está de quinze. De quinze reais, né, Júnior? Qual é a feira que você sempre está? Eu sempre pergunto a você isso. Quando eu vendo aqui a Cristina, vendo a Joaquinabuco. Joaquinabuco. É, e quando eu não vou para Joaquinabuco, eu vou para o Paltinho. Paltinho? Isso. Beleza, Júnior? Beleza, Júnior. Olha aí, pessoal. Mais uma vez, Júnior na tela. A gente está sempre mostrando ele. Para vocês verem aí como é diferente. Olha o quilo da uva aqui. Está na promoção arretada aqui o quilo da uva. Olha, cinco reais o quilo da uva aí, pessoal. Vamos mostrar a qualidade. Olha aqui, ó. Rapaz, está muito barato. E boa, viu? Boa, bonita e barato. É BBB, não é isso? Cinco reais mesmo. Boa, bonita e barato. Olha. Que é uva de várias qualidades. Qualquer qualidade aqui. Qualquer qualidade. Olha, pessoal. Qualquer qualidade de uva aqui. Até sem semente ali, ó. Eu não. Olha a câmera, você está baixando a cabeça. Não. É ali, ó. Oi, o que é preciso. Vamos mostrar, amigo, porque quem quiser comprar uva vai me visitar você. Como é seu nome? Priscila. O nome dela é Priscila. Priscila da uva, que tem preço. Uva boa. Aqui deu dois. Beleza. Priscila da ferrada. E você? O nome é Kaique. Kaique? É, você não mandou o direito não, né? Rapaz, eu... Eita, pessoal. E aí, deu amidoinho. E aí, patrão. Aqui é o Xavier. O chapéu está chegando. Eu vou para a vaquejada amanhã. Vai. Estou lá na vaquejada. A de Altinho, lá em... José Val. José Val. Isso. Estou lá. Beleza. Se quiser. Chego lá, vou falar. Tranquilo. Sim. É lá em Altinho. Vai ter vaquejada amanhã. E aí, José Val. Pessoal, aqui... Na minha retaguarda aqui, pessoal, é a barraca da comida nordestina aqui, ó. Ó. Onde você vem, você enche o bucho. Se você não quiser comer comida, você come um pastelzinho ali, ó. Churros. Hoje é promoção, amanhã é um real. Hoje é promoção, aproveita. Olha a promoção do amigo aqui, ó. Hoje é promoção, tem mais de hoje dois reais. Rapaz, qual é o tipo de verdura que você tem aí? Temos coentro, tomate, cebola, batatinha, cenoura, beterraba. É só qualidade e preço barato. Tudo dá um real. É tudo um real. Pokémon. Olha aí, pessoal. Leva cinco pacotinhos e dá cinco reais. É, baratinho. Quase nada. É. Ó, é. Promoção hoje é preço pra quem mal. Bacana. Beleza, meu amigo? Beleza, rapaz. Rapaz, são exatamente nove horas da manhã, nesse dia de sexta-feira e a feira ainda tá pegada. Olha, pessoal, aqui ó, tem café da manhã, ó, tem quentinha, café da manhã, cuscui, inhame, macaxeira, bolo, pão com carne, ovo e olha aqui ó, boi guisado, sarapatel, galinha guisada, peixe, fígado, acebolado, eita, rapaz, dez reais, a média, dez reais, doze reais, um prato de comida aqui, ó. E ela tá aqui, amiga, aqui, ó. Rapaz, sai com o bucho cheio mesmo, né? Sai. Com a comidinha nordestina. Mara. Mara. E é, rapaz. É, que Deus dê saúde a ele e ele vai conseguir, em nome de Jesus, que a gente tá em oração orando por ele, viu? Jesus é mais. Viu, tchau, e ótima, ótima feira pra senhora. É, a gente tá com um amigo, que eu vou rogar orações de vocês também, um amigo na... Está aí tubado, pessoal. Vocês olhem aí, vamos ajudar, fazer uma corrente de oração, um orando pelos outros. Pessoal, é, a feira aqui é assim, tá vendo, ó? É grito, rapaz. É muita emoção, a gente vai conversando com você, mostrando o que tem de bom, o que tem de melhor. Maravilha demais, ó. Sinto, um bocado de miudeza, agulha, gilete, tesoura. Rapaz, hoje aqui a feira tá... É o real, moé, é o real. A feira, a feira praticamente hoje é de um real, rapaz. Por quê? Verdura com força de um real aí, ó. E as pessoas, claro, né, aproveitando. Porque quem não aproveita, né, pessoal, uma promoção dessa de um real, né? E aqui, ó, mais uma vez eu lhe encontrei o Homem do Mel. Aqui é origem. Não tem como, camarada, discutir não, né, amigo? Aqui é testado, né? Garantido. Aqui é aquele tipo. Mata a cobra e mostra o pau. Olha aqui, pessoal. Olha que capa de mel, pessoal. Olha aqui, se delicia aí. Eu mando pra você, Maraqueiroz. Eita, Daniela Carvalho. Olha aí, isso aqui é a capa de mel, rapaz. Esse que mel é? É mel de abelha italiana, irmão. Mel de abelha italiana aqui, ó. Ele vende aqui as garrafas de mel, litro de mel. E vende tanto. Você também vende, vende assim a capa, né? É. Vende até o carro de mão. Esse é o mel da mão? Vende até o carro de mão. É tudo. Completo, rapaz. Eita, tá quanto litro de mel? 35. 35. E a garrafinha pequena? 8 e 15. 8 e a outra 15. Rapaz, quem quiser mel, procurar. Nildo do Mel. Nildo do Mel. Está todas as sextas-feiras aqui em Agrestina, Pernambuco. Obrigado, Nildo. Nada, obrigado. É o meu, mãe. É o meu. Eita, rapaz. Xavier fala demais, né, rapaz? Vocês podem até estar dizendo assim, mas Xavier fala demais. É porque aqui, pessoal, nós gostamos de fazer você sentir a emoção daqui da feira. A gente fala errado, mas dá pra você entender, né? Porque falar errado não é apenas você pronunciar errado. O falar errado é errado aquilo que você não entenda. Falar algo que você não entenda, isso é errado. Olha a meia, olha o aço. Meia na promoção, viu? Três pazinhos por dez. Três por dez. Três por dez. Só na feira de Agrestina, viu? Meia na promoção, olha a meia. Beleza. Valeu, amigo. Valeu, meu irmão. Olha, pessoal. Olha João do Ralo ali, ó. Meu amiguinho João do Ralo, que vende muitas coisas, muito artesanato. Ele fabrica aqueles ralos ali, como vocês já estão vendo ali em cima daqueles caixotes aqui, ó. Olha aí, ó. Tem um ralo mais menor e tem um ralo... Seu João do Ralo, bom dia. Bom dia. Encontrei o senhor aqui, ó. E amanhã tá em altinho. Com tamburete, candeeiro, pinico. Pinico, veneira. Eita, rapaz, tá de quanto aqui hoje o ralo? É dez e assim. Tem de dez e tem de cinco, pessoal. Pra você relar o milho, pra fazer... Canjica, pomonha. Canjica, pomonha, cuscui, tudo. Tudo, né? Tudo. Valeu, seu João. Olha o ralo feio passando, ó. Tá ruim pro dinheiro, viu? Tá ruim pro dinheiro, viu? Não, hoje eu fui pra Ibirajuba. Ibirajuba? Foi. Ibirajuba. Já vem de lá. Já vem de lá. Tá bom. E já tá postado aqui. O pessoal que tá assistindo aqui, lembre que já tem um vídeo de Ibirajuba já postado aí. Nesse dia dez... Opa, bom dia. Bom dia. Tudo bom, né? Tudo bom. A senhora é daqui mesmo? Eu da Grestinha. A Grestinha. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como é o nome da senhora? Marizidia. Dona Marizidia. Ô, dona Maria. Eu sempre costumo de perguntar pras pessoas que estão nos assistindo agora. São aproximadamente quase 40 mil seguidores da gente. E eles gostam muito quando eu vou nas cidades e perguntam o preço dos aluguéis. Mais ou menos aqui um aluguel é quanto? É 400, 500, depende, né? Ah, já é uma casa boa, né? É, é. Mas pra uma pessoa mais simples, quanto? 300 reais. 300 reais. É. E uma casinha? Uma casinha? As pessoas estão doidas pra virem-se embora pra cá, pro Nordeste. É, 250, pode ser. 250 mil. É. Mas assim, uma casinha mais simples, uma pessoa mais simples. Mais simples, o preço mais é 250. E é, rapaz. Mas a casa boa, viu? A casa boa. Eu tenho uma turma aí em São Paulo. Tem? Vamos mandar abraço pra eles? Manda abraço. Nazaré, a Branca, a Vânia, o Dau. Qual é a região de São Paulo? Barulho. Isso, fica à vontade. É, e Luciene, que é minha filha. Tudo bom. Isso. Tchau. Obrigado, Ana Maria. Tchau. Um prazer. Vamos mandar um alô pro amigo, irmão, em Campinas. Olha aí, o seu João do Ralo também vai aproveitar a oportunidade e vai mandar um alô pra família em Campinas. Alô, Campinas, minha irmã, Vanete, Dedé, Ana Paula, Rodrigo, meu sobrinho. Um grande abraço para o João do Ralo, que está aqui na Fila Livre e a Gracina. Beleza, seu João. Tem mais? Tem não, meu. Esse mesmo. Beleza. Bom serviço. Igualmente. João. Pronto, pessoal. A gente vai assim, dando continuidade. Chave e aventuras. Chave e aventuras. Isso. Isso. Em breve vou estar fazendo um cartãozinho. E é assim, pessoal. A gente vai agradecendo ao seu João. Obrigado, seu João. E vamos dando continuidade ao nosso... Beleza? Ao nosso trabalho, ao nosso vídeo. É assim, né? Por isso que muitas pessoas estão se inscrevendo. Beleza, amiguinho? Tudo bom? São aproximadamente quase 40 mil seguidores. Hoje, esse mês mesmo, a gente teve 3 milhões de acessos. Rapaz, quase 10 milhões de acessos ao nosso canal. Graças a Deus, né? E aqui tem o meu amigo. Eu sempre vejo ele lá de frente do Shopping Caruaru. Shopping Difusora Caruaru. Ali eu estou indo levar a minha esposa para o tratamento remodiado, sabe? Eu passo por ali e eu vejo o senhor com essa batalha aqui, batalhando, vendendo um morangozinho aqui. E vamos aproveitar e fazer a propaganda do mesmo. É isso aí, ó. Tá quanto essas bandejinhas? Muito bonitinhas. Tá 4 e aqui é 3 por 10. 4 e tem a promoção 3 por 10. Esse é o... Kiwi. Kiwi. Olha, quem quiser uma bandejinha maior? 2 por 10. 2 por 10. E o Kiwi? 2 por 10 agora. Olha, 10 reais a promoção. Pode ser maior. Olha, muito bom demais. Tem ameixa também. Tem ameixa também aqui, ó. Que ameixa bonita, viu? E foi 4 por 5. 4 por 5. Quem quiser... 9 fica por 10. É? É. Olha aí. Só falar com o Cristiano do Morango. Cristiano. Foi um prazer, Cristiano. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Foi o canal. Xavier Aventuras. Xavier Aventuras. Isso. E aqui tá o famoso que nós estávamos em Cupira. É, aqui vendei meu pinhãozinho, acho. O pinhãozinho. Tá famoso com esse chupetinha. Chupetinha aqui, ó. Ele vende chupetinha aí, ó. 1 real é um pagodinho desse. Eita, rapaz. Carado demais aqui, viu? De 1 real aí, ó. Chupetinha. Olha aí, ó. Tem escova de dente aí também, ó? 2 reais. 2 reais. Eita, essas bacias aqui é antiga, viu? É antiga, é. 2 reais uma bacinha. 2 reais. 2 reais essa bacinha aqui. Eu me lembro aqui, uma bacinha dessa. Aí meu avô, meu finado avô, ele pegava a pimenta de... Pimenta verde, a pimenta malagueta, machucava com sal e fazia um molho de pimenta com coentro. É. Pra comer, rapaz. Tem esse porquinho miaeirinho, viu? E tem um porquinho miaeiro aqui, ó. Pofre. A gente conhece por miaeiro. Esse é de plástico. Agora esse aqui é mais fácil demais do que ela tirar o dinheiro, né? É. Esse é bom que é... Capo pasté, viu? Tá de quanto? Tá 4 reais um pouquinho desse. 4 reais. E a gente vai agradecendo ao rei do pirulito. Valeu, obrigado. O rei da chupetinha. Beleza. Eita, pessoal. Vamos pros abraços. Rapaz, eu queria mostrar os candeeiros ali, pinico. A gente sempre mostra os pinicos. Mas a gente vai, pessoal, agora, dando aqueles abraços. Lembrando, se o seu nome não sair aqui, pessoal, que às vezes vai pra caixa de spam. O comentário vai pra caixa de spam e fica impossibilitado da gente até responder e mandar o seu abraço. Se você não sair também aqui, foi porque a gente já demos muito abraço lá em... Em Ibirajuba, Pernambuco, né? Que a gente fez o vídeo lá também. Pra você ter uma ideia. Olha o tamanho da lista. Fui dormir quase meia-noite anotando isso aqui. Porque quando é Samuel, é Samuel que anota. Mas quando é eu que vou dar os abraços, é eu. Porque as letras de Samuel, só ele entende. Olha ali o pinico, ó. Ah, rapaz. Isso aqui tem, viu? Pinico ali, ó. Preto. Vermelho. E azul. Vamos começar. Tem muito abraço. Tem abraço até pra pessoa fora do Brasil, viu? Você fora do Brasil, se sinta abraçado. Se sinta abraçado. E o que eu acho interessante aqui do nosso canal, pessoal, é que as pessoas, elas se reúnem. A maioria é casal, né? Teve até gente que disse, Xavier, eu compartilhei com a minha família, eu estou aqui em São Paulo, eu compartilhei com a minha família aí no Nordeste, rapaz. Pessoal compartilhando a gente. Vamos começar aqui. Alexiane e Rafael, olha. Você vai aí, se deliciando aí com as imagens aí e ouvindo os abraços, beleza? Tudo bom? Ó, os meninos trabalham aqui, pessoal, carregando, né? Pra ganhar seu trocadinho. Alexiane e Rafael. Dois vizinhos, Paraná. Dois vizinhos deve ser o nome da cidade em Paraná, né, pessoal? Paulo de Jurema, olha aí, Paulo. Paulo, eita, Paulo tá me chamando pra ir pra Jurema. Hoje foi a feira de Jurema. Amanhã, sábado, né, é o aniversário de Jurema, Pernambuco, rapaz. Parabéns a todos. Jurem. Juremense, é? É assim que diz, será? Eita, rapaz. Vanda, Ilson. Arara, Guara, São Paulo. Olha o abraço. Miguel e Adriana. Mangabeira, João Pessoa, rapaz. Olha, é muitos lugares o nosso canal chegando. Uma proporção muito grande, né? Olha, Donazinha de São Marcos, Salvador, Bahia. Donazinha de São Marcos, Salvador, Bahia. E também, Emanuel Santos de São Gonçalo dos Campos, na Bahia. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, o candeeiro. Candeeiro, isso aqui é antigamente. Eu gosto de mostrar isso aqui, pessoal. O candeeirinho. Isso aqui é a tradição antiga, né, menino? Rapaz, o senhor está dando uma olhada, dando uma conferida aqui nos materiais, né? E esse é o estilingue. É, a baliadeira. A imagem não fica muito boa, molda o sol do outro lado, mas a gente vai tentando registrar. E a ratoeira, rapaz. Rapador de coco. Aqui é bom, rapador de coco. Top, top de linha. Pegador de braço. O candeeiro é top demais. Esse candeeiro aqui, ó. É uma maravilha aqui, ó. Maravilha. A gente vai agradecendo, amigo. Valeu, amigo. Está na tela aí do YouTube, junto com a gente. E a gente vai continuando aqui. E o queijo, rapaz. Olha. Achamos queijo aqui, ó. Lá em Ibirajuba, a gente não machu queijo. Não achei. Só se tinha e eu passei por despercebido. Mas aqui tem, ó. Queijo de qual, ele está de quanto? 20 reais. 20 reais, rapaz. Está bom o preço, viu? 20 reais. E o queijo de manteiga? 15. 15. Top, top mesmo. Posso mostrar a você? Posso. Quem quiser o queijo, procurar. Maurício de Altinho. Maurício de Altinho. Ô, Maurício, qual é a cidade que tu está vendendo queijo? Altinho, Cupira. Cupira é mesmo, é Cupira. É, isso. Beleza, Maurício. Procura Maurício e compra aí, ó. Vem visitar a feira e procura os queijos bons. Beber, bom, bonito e barato. Vamos continuar com os nossos abraços. Onde foi que eu parei, pessoal? Eita, Newton, dos Estados Unidos. Eu falei para você que tem gente até fora do Brasil nos acompanhando, rapaz. É, muita gente fora do Brasil. Eita, rapaz. Meu menino hoje não veio não, ó. Está estudando. Mas está bom, né? Está estudando. Está estudando, né? Está estudando. Eu assisto vocês também. E é, rapaz? Está caiteira aí que você vai tacar em bola. Isso, tacar em bola. O que é o Jardim? Isso. Cupira. Cupira. Panelas. Panela de Maria. Como é o nome do senhor? Eu assisto. Como é seu nome? Gersino. Gersino Manuel Claudinho. Gersino? É. Manuel Claudinho? Seu Manuel, obrigado, viu? Claro. Vou tomar... Vou passar, menino, viu? Está certo, Samuel. Beleza? Olha aí, Samuel. Eita, rapaz. Onde foi que eu parei aqui? Estados Unidos, foi um amigo dos Estados Unidos. Comandante Josias Orar, Orar Ceará. Será que é isso mesmo? Orar Ceará. Olha o cearense aqui junto conosco, rapaz. E também do Portugal, né? É... Kelny Ranieri. Eu não sei nem se eu pronunciei direito o seu nome. É... É de Portugal. Manda um abraço para Gabriel de Recife, Pernambuco. O Wesley Rosa. Do Rio de Janeiro. Severina Salomel. Compartilhou o nosso vídeo com toda a família. Olha, rapaz. Ela compartilhou o nosso vídeo com toda a família. É de Pereira, São Paulo. Ela é de Pereira, São Paulo. É... Conceição... E Jailson Dantas, de Vitória, de Santo Antão. Ah, rapaz. Severina é de São Paulo, rapaz. Severina Salomé compartilhou o nosso vídeo. Né? Para a família, em São Paulo. E José Carlos, rapaz. José Carlos também. Ribeirão Preto, São Paulo. Vanessa Carrocante. Paranatama. Vanessa e Arnaldo e sua filha Amanda Ribeira, São Paulo. Moisés, em Diadema, São Paulo. E Everaldo Sena, Olinda, Pernambuco. Rapaz. Muita gente, muita gente mesmo. Você que não saiu aqui, é porque você saiu no outro vídeo, ok? Eu quero agradecer a cada um de vocês. Muita gente nos prestigiando. Muita gente mandando o nosso abraço. Mandando abraço. Aquele carinho de apoio para com o nosso canal. É uma satisfação. É uma honra enorme. De ter vocês junto conosco, ok? Olha aí. Aqui é o setor da Shark. Da carne de sol aqui, ó. Olha que bacana, ó. Muito bom. Então. É nesse dia de sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021, que nós finalizamos mais um trabalho para você. Xavier Aventura, diretamente para a sua tela, daqui do Nordeste de Pernambuco. E aguarde a qualquer momento. Essa semana que vai vir agora, a gente vai estar em cidades diferentes, explorando aqui o Nordeste. Por isso que esse é o motivo de você inscrever, dar o like, compartilhar o nosso canal. Tamo junto. Em breve, o próximo vídeo Samuel vai estar junto conosco. Um abraço para todos. E aí